Isso aí pessoal, se não deu pra terminar, não fica triste Vamos corrigir lá, tirar as dúvidas Questão 1, galerinha Do exercício de revisão para bimestral Então estamos na correção Da lista De revisão Para bimestral 4 Correção da lista de revisão Para bimestral 4 Primeira questãozinha Dizia então, em 2 horas Marcos consegue ler 30 páginas Se mantiver o mesmo ritmo Quantas páginas desse livro lerá Em 5 horas Então peraí, 30 páginas Demorou 2 horas X páginas vai demorar 5 horas Quanto mais páginas Vai demorar mais ou menos Mais Então são grandezas Diretamente Diretamente proporcionais É só fazer o 2 vezes X 5 vezes 30 Ele pode colocar 150 Para deixar 5 vezes 30 Está multiplicando Passa Dividindo Quem multiplicou Deu 150 dividido por 2 Que é 75 Quem quiser dividir primeiro Fica 15 vezes 5 Que também é 75 Páginas Já tem um pontinho É mentira Questão 2 4 quilos de milho Com 4 quilos de milho Josué tratou Suas galinhas Por 10 dias Quantos dias Trataria Essas galinhas Se tivesse 12 quilos de milho Então peraí 10 dias Ele gastou 4 quilos de milho Quantos dias X dias Se ele tiver 12 quilos Para alimentar as galinhas Por mais dias Eu preciso de mais ou menos quilos Mais Mais São grandezas Que também Muito obrigado Por escrever 4 vezes X É igual a 10 vezes 12 120 O 4 está multiplicando Passa 12 dividido por 4 3 com 0 30 30 dias Aqui está tranquilo Galerinha Questão 3 Essa aqui Aquela chatinha Uma quadra de vôleibol Mede 14 por 12 metros E custou mil reais Para ser construída Se uma quadra de futebol De salão Foi construída Pelo mesmo método E considerando Que as dimensões Da quadra São 35 por 15 metros Calcule o valor Para a construção Da quadra de futebol Galera Como naquela questão Que a gente fez Na sala de aula O importante Era calcular a área Não é isso? E para calcular A área De um retângulo Que é uma quadra Que a gente já deve ter visto Algumas quadras São sempre retangulares É só fazer lado Vezes lado Só que Se eu for multiplicar 14 por 12 Vai dar 168 Que é um número chato De trabalhar E o melhor É fazer assim 14 vezes 12 Vai custar Mil reais Beleza? E qual é a área Da nova quadra? A nova quadra É 35 Vezes 15 Quem multiplicou Obteve 525 Aí vai custar X Só para não ter que trabalhar Com 600 168 525 Eu prefiro deixar assim A conta Aí eu faço Pro escreve Normalmente Olha só 14 Vezes 12 Vezes X É igual 35 Vezes 15 Vezes mil Pro escreve O 14 Mais de um 12 Que estamos multiplicando Vamos passar Fica X é igual 35 Vezes 15 Vezes mil Sobre 14 Vezes 12 Fica à vontade Querida Gabriela do Nascimento Rodolfo Soares Só tem tu, né? Eu tenho tu Por que tu não está aqui Na chamada Não pode fazer carteirinha Chegou a gente Não É que eu fui lá E a minha carteirinha não desceu Lá na secretaria Ah, tá Quando eu falo pra ela Tá E na caixa O Bando Tá aí Não passou 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 Ah, eles vão ter que ir Seguir da internet Não pode mudar Nossa vida Não pode mudar Nossa vida Não pode mudar Não pode mudar Direto Marcelo Néio Você Não tem uma pergunta Hoje não, cara Infelizmente Só amanhã Não tem problema Galerinha, olha só Quem tinha feito a multiplicação Ficou com 525 mil em cima Dividido por 768 Que é um número chato de dividir Concorda, amigo? Agora, olha só Quem teve a paciência de não multiplicar Como eu tenho estimulado vocês Pode dividir por 7 em cima e embaixo 35 dividido por 7? 5 Sim 14 dividido por 7? 2 Oh, que legal 1000 1000 dá pra dividir por 4? 12 também dá 1000 dividido por 4? 250 12 dividido por 4? 3 Oh, que legal Diminuiu bastante já, hein? 15 dividido por 3? 5 5 E 250 dividido por 2? 5 Caramba, olha a conta que sobrou, gente 5 Vezes 5 Vezes 125 Nem vou ter que dividir Pá, como é bom, né? Ter a paciência de não multiplicar E simplificar antes 5 vezes 5? 25 Aí eu vou pegar 125 E vou multiplicar por 25 5 vezes 5 25 vai 2 10 11 12 Vai 1 5 Mais 1 6 2 vezes 5 10 Vai 1 4 Mais 1 5 2 vezes 1 2 5 2 11 Vai 1 3 3 125 Do que é problema Certo? Na hora que escolher aquele 3 Eu já tinha 5 Eu já teria dado Tá? Então foi na hora que dividir Que deu problema É só isso Gostei de ver Então a questão 3 É uma questão mais desafiadora mesmo Tem que tomar cuidado com ela Repetindo Quem não simplificou Deu a divisão 525 mil sobre 168, cuja resposta é a mesma, 3.125.